Giovanna Antonelli vai botar a Bruna Marquezine, a namorada do Neymar, fora da novela, né? Fora da novela, em família! Fora da novela! Giovanna Antonelli está em sua melhor fase pessoal e profissional. Na novela em família, Clara conquistou não só Marina, mas também os telespectadores. Na noite de ontem, o segundo beijo entre elas aconteceu. Um pouco mais demorado que o primeiro, mas apenas um selinho. E para Giovanna, estas cenas são como outra qualquer. Tranquilo, sou lá um beijo gay na novela. Acho que para qualquer um, né? Para você, não é? Não? Se eu fosse atriz, sim. Ah, enfim, eu não sou preconceituosa, certo? Calma, Giovanna. Só estamos interessados em saber se é mais fácil ou mais difícil. Afinal, uma novidade para nós, telespectadores. O que vem chamando a nossa atenção não é só o beijo, e sim o corpo de Giovanna Antonelli. Mãe de três filhos, ela conseguiu recuperar a forma depois da gestação das gêmeas Antone e Sofia, de três anos. Aos 38 anos de idade, Giovanna está com o corpo bem definido e mais magra. O segredo? Crossfit. O treino do momento, que permite trabalhar várias partes do corpo ao mesmo tempo, por meio de exercícios funcionais, feitos em alta intensidade. E aos 38 anos, exibindo uma ótima forma física, linda, maravilhosa. Qual que é o segredo? Adoro essas pessoas, entendeu? Mas é verdade, a gente tem que falar. Ai, que maravilha. O segredo é sofrido, amor. Nada é milagroso. A barra é pesada. A lei da gravidade é muito puxada. Mas a gente se esforça, né? Assim, como eu sou um ser humano completamente normal, quando eu vou começar uma novela, eu dou uma segurada na onda, titia vai para a malhação pesada, fecha a boca, férias, viagem, boas comidas, um vinho delicioso com marido, entendeu? Como qualquer mulher normal gostaria de ser. Então, agora, eu estou num momento pesado. Então, eu faço bastante exercício para poder segurar a onda da alimentação, crossfit. Entendeu? Que eu me encontrei nesse exercício sem rotina. Estou adorando. E é o que segura a onda. Música Empolgada com o resultado que deixou seus músculos desenhados e aumentou a disposição, a atriz já levou para as aulas colegas de trabalho, como Helena Rinaldi, Reinaldo Genichini, Fernanda Paesleme e Bruna Marquezine. Música Mas não é só fazer exercícios físicos. Giovanna Antonelli tem duas regras básicas de alimentação. Comer devagar e fazer um lanche saudável a cada três horas. Resultado? Você vai ver agora na capa e recheio da revista Boa Forma. Música Música